O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende liminar que impedia regularização de propriedades em área de preservação permanente na Mata Atlântica, no Paraná. O ministro Humberto Martins deferiu o pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Instituto Água e Terra, que é uma autarquia ambiental do Paraná, para continuar regularizando imóveis rurais consolidados em áreas de preservação permanente, as APPs, e de reserva legal no bioma da Mata Atlântica, com base no Código Florestal. De acordo com o presidente do STJ, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivos do Código que autorizam a permanência de atividades agro-silvipastoriz, de ecoturismo e de turismo rural, em propriedades já estabelecidas em APPs até 22 de junho de 2008. O ministro Humberto Martins suspendeu a liminar que proibia o Instituto Água e Terra e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, de cancelar penalidades aplicadas e de realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural de propriedades onde houver supressão ou ocupação não autorizada de vegetação remanescente da Mata Atlântica. A ação civil pública contra os dois institutos foi movida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Paraná. Ao analisar recurso contra a liminar concedida em primeiro grau, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a tutela de urgência, determinando que a regularização dos imóveis somente poderia ser feita mediante a recuperação integral das áreas afetadas caso as intervenções na Mata Atlântica tenham ocorrido a partir de 26 de setembro de 1990. Segundo a liminar, a Lei da Mata Atlântica possui caráter especial em relação ao Código Florestal e prevê uma proteção ainda mais rigorosa para este bioma. No STJ, a autarquia ambiental paranaense alegou que não haveria oposição entre as duas normas ambientais, porque o Código Florestal teria apenas criado um regime jurídico de transição para enfrentar situações irregulares já consolidadas no tempo. Em sua decisão, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, entendeu que houve indevida interferência judicial na discricionariedade administrativa dos órgãos ambientais. que possuem necessária expertise na área da economia e do meio ambiente. Além disso, concluiu que a manutenção da liminar impugnada poderia gerar prejuízos irreversíveis aos cofres públicos. A decisão tem validade até o trânsito em julgado da ação civil pública ajuizada na origem.